A Fada Madrinha chegou! Que fada, hein? Chapeuzinho! Depois sou essa! Foi monte! Ela que vem do mundo encantado também! Chapeu, estou hoje como fada madrinha para realizar um desejo seu! Você todo dia! Gente, como assim? Macio, né? A Fada Madrinha ficou sem graça, hein? Ela é moderna, mas você pode escolher um desejo para você ou para qualquer pessoa da casa. Um desejo? Ah, não é o microfone, né? Ah, é! Essa é a minha varinha mágica, que é muito fininha, inclusive. Ah, e você realiza os desejos? É, sim. Essa varinha mágica da água! Tô fazendo palco aqui! Tá bom? Depois eu devo! Eu vou utilizá-la rápido! Eu gostei! Foi bem legal, né? Uma cena ali, mano? Você viu? Mas eu acho que falta o áudio. Você sentiu isso? Uma cena ali? Eu senti que a câmera foi para lá e... A câmera desentrou aquela coisa do que eu tenho! É de quem é? O que você vai achar? Chapou a boca! Eu só realizo os desejos aqui! O que você quiser, eu faço! Eu tenho um desejo. Qual desejo? Caique! Hum! O Princesa! Hum! Beijendo? Beijo! Beijo! Eu posso dar uma apimentada? Pode! Na frente do gnomo! Traz o gnomo! Coloca o gnomo aqui! Coloca o gnomo pelo lado! Vai cabala! Vai cabala! Seu desejo vai ser realizado? Agora! Caique! Preciso de você! O que? Para realizar o desejo da Chapeuzinho! Eu? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho o seu desejo? Eita! Calma! Calma que o desejo não foi falado ainda! É agora ou é agora! Vem! É o meu desejo! Tem quatro pessoas assim? Posso! É o meu desejo? O desejo dela! Eu só estou realizando! Ela é minha paga madrinha! Chapéu! Chapéu! Gui! Você pode sentar aqui? Rapidinho! Agora! Vocês dois! Podem se beijar? O que? Sacanagem! Não! Qual que é a brisa? Não beijar não! Você tem que se beijar não! Não beijar não! Um selinho! Um selinho! Beleza! Um selinho na frente do Gui! É tua ex? É! É! Tem história! É! É pra ser lá! Afinal! Pra ser lá! Pede desculpa então antes! Desculpa é o meu brother! Não! Pede licença! Pede licença! Pede licença! Eu sou de ninguém não! Pede licença! Só vou fazer rapaziada! Porque então! É o desejo da foda madrinha! Te abençoe pai! Vai com Deus! Passou! Passou! Passou aí meu! Mano! Arrepiei! Que esquisito! Que isso! Vai! Vai! Vai que a bucha sua! Tipo isso! É caralho! Vai! É pra fechar o olho! Vai! Tem que ver! Gente! Meu desejo! Vamos! Tá tudo certo? Perfeito! Nossa! Pé chegou? Até doeu a cabeça! É a minha né? Oxi! Mas tá de boa mano! Caraca! Que boa! Nós é brother né? Eu não li! Boa galera! Se você gostou do vídeo! Curte! Comenta! Compartilha! Se inscreva no canal! E galera! Comenta aí! Que violinha é um trouxa mesmo! Vai não encerrou! Lógico que encerrou! Eu tô 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 encerré junto!